Olha o Ceará na direita, o cruzamento saiu prensado, a zaga rebate de primeira, é bolaço! Bolaço de Beto Cruz para o Avinegro! Golão, 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 golão aqui no PV! Tá balançando o cordão, é gol do Ceará! Beto Cruz de voleio, sem medo de ser feliz, um bolaço! Braço, aos 17 minutos do primeiro tempo! Vem Márcio com ela! Tambou demais pra lá, pra cá, prendeu o espaço, ficou pequeno! De qualquer maneira o cruzamento saiu, Beto Cruz toca a Santos! Joaquim Gregório tá marcando o pênalti! Marcou o pênalti contra o Guarani! Teve um toque de mão do jogador do Guarani! Ah, o Torres é o árbitro! Correu o Hélio! Não deu nem pro Leite! É gol do Ceará, Hélio! Gol do Avinegro aqui no PV! É o segundo gol do Ceará, Hélio! No capricho! E ele melhor ainda, deu lá no ângulo superior esquerdo no goleirão, Leite no Guarani! Seis pro Ceará, Santos!